Boa noite aí amigos e amigos, amigas do Galeria, tô aqui no Beco do Rock, ô legal, no Beco do Rock molhando as palavras, o musical vivo aqui ó, Ratones, Rogério Paraúna e Luiz Jimmy, aqui na rua Domingo José Sapienza, a famosa rua 4, é bem aqui galera ó, na esquina aqui da Índio Peri, com a rua 4, que liga Vila Malha ao Jardim Peri, pode curtir um rock'n'roll ao vivo aqui ó, escuta aí Co-ó que voce sem vengeance Suppordo com a preso, sempre soubekaz Co-ó que voce sem neg 124ryn, drop Polar de cerveja em si Co-ó que voce sem vengeance Rogério Paraona aqui, ó Fazendo um som pra gente, hein Fazendo um som pra gente, né 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 Fazendo um som pra gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A gente volta de um outro momento aí, boa noite.